Bom dia, Vilma! Bom dia, Natalina! Bom dia, Luzimar! Bom dia, Helena Pinheiro! Gente, então, voltamos ao cenário antigo. Acabou aquela versão 2021. Estamos de volta na minha casa, com os gatos, com o barulho da obra aí do lado. Voltamos para a cidade cinza, que pelo menos está sol hoje, né? Pelo menos o dia está bem bonito. Está um solzão. Mas voltamos para o cenário antigo, tá? Então, aquele cenário maravilhoso, mineiro, da roça, acabou. Vamos torcer aí. Está o fim do ano, quem sabe não aparece ele de novo por aí. Eu gostaria. Vamos ver, vamos ver. Ah, Silvia, você recebeu porque você ativou o sino. Você se inscreveu no canal e ativou o sininho, aí o YouTube manda a notificação quando eu abro a aula. Quem fez isso? Pessoal, quem está inscrito, tem aí embaixo, se você ler, está escrito, inscreva-se. É para você se inscrever aqui no canal. Se você se inscrever e aí, do ladinho, pegar e se inscreva, for direto, do ladinho tem um desenho de um sino, sino de igreja mesmo. Se você clicar naquele sininho, quando eu abrir aqui a live, já vai direto para você a notificação. Não precisa nem esperar eu mandar o link. O próprio YouTube já manda para vocês, tá? Já vou falar, tá, Harumi? Só um minutinho. Bom dia, Norma! É, ele está gordinho, né, Luzimar? Seis meses, caminhando para sete já. Bom dia, Maria Futema, tudo bom? Espera aí que a Dario está me ligando aqui. Deixa eu ver o que ela precisa. Acho que ela não recebeu o link. Só um minutinho, tá, gente? Oi, professor, bom dia. Não chegou o link ainda para mim, de novo. Professor, eu quero fazer aula. Cadê o link? Tem gente chorando aqui que não recebeu o link. Deixa eu mandar aqui. Quem mais está na área? Mieco, bom dia. Aruê, bom dia. E você? Chegou de pra aula também, seu canalha? Mavi, bom dia. Elza Koch, bom dia. Diva Ferreira, bom dia. Amélia, bom dia. Massaco, bom dia. Maria de Leuza. Faz tempo que eu não te vejo, mulher. Bom dia. Lair, bom dia. Renê, beijos, bom dia. Taqueco, bom dia. Maria Helena, bom dia. Maria Helena Coelho Bartiti. Maria Helena, cara de pau essa mulher, gente. Mas é um amor de pessoa. Bom dia, Fran. A Antônia chegou. A Antônia estava me ligando já, gente. Ela chora. Gente, vocês sabiam o que é a Antônia? Essa Antônia que você escreveu aí, a Antônia Podóloga, ela chora quando ela não faz a minha aula. Ela chora. Ela fica chorando. Ela me ama demais, essa mulher. Bom dia, Natalina. Bom dia, pessoal do Instituto Pinheiro. Estamos aqui para mais uma aula aqui, ó. Tem trajados. Você também está pronto para falar? Fran, bom dia. Eu não tinha esquecido, não, Antônia? É que eu não sei o que acontece. É uma lista de transmissão. Quando eu mando para uma pessoa o link, ela já vai para todas. Só que para você, ela não vai. Não sei por quê. Ela vai para todo mundo, menos para você. Para você, eu tenho que mandar individual. Não sei o que acontece com você. Mas você não precisa mais chorar, não, tá? Agora você já pode sorrir. Você vai me ver. A Antônia, se fica sem me ver, ela chora, gente. É amor, é amor, eu sei. Glessi, bom dia. Ih, a Jessi levou o João embora, gente. Vocês perderam a oportunidade. Bom dia, Emília e Auro. Bom dia, Saura. Bom dia, mãe. Gente, minha mãe está aí na aula também, tá? Deem bom dia para minha mãe. Feliz ano novo para todos. Feliz ano para todos nós. Obrigado, Maria Helena. Eu não te esqueço, não, Antônio. É o seu celular que está te boicotando, mulher. Gente, então vamos lá. Vamos falar sobre a aula. Estamos no cenário antigo, né? Estamos na minha casa de volta. Não vamos precisar de material hoje, tá? Hoje é a terceira e última aula de recuperação. Que a gente vai recuperar tudo que a gente fez no ano passado, né? Tanto que vocês lembram que a aula passada a gente foi um pouco mais puxada. Hoje vai ser um pouquinho mais puxada também. A gente deu enfoque na aula passada em mobilidade da coluna. Lembram disso? Hoje a gente vai dar enfoque em fortalecimento de pernas e fortalecimento de cor com ênfase em abdômen, tá? Então hoje a gente vai trabalhar muito perna e muito abdômen. O que significa que a gente vai para o chão um pouquinho mais rápido do que os outros dias, tá? Então a gente vai fazer a primeira parte de soltura e alongamento um pouco mais curta. Vamos trabalhar a parte de fortalecimento de pernas e de abdômen um pouco mais ampla, tá? Dois minutos para quem não entrou entrar e aí a gente começa. Então nós usamos material hoje e vamos voltar a usar material a partir da aula que vem, tá? Que aí o nosso corpo já acostumou de novo com as aulas, já está ativo de novo, já está recuperado. Então a cabeça já está ativa de novo, já deu para recordar bastante os exercícios. Então semana que vem a gente volta a usar os materiais, tá bom? Maria Cristina Boanava, bom dia, querida. Lloyd, bom dia. Selma Jardim, bom dia. Eita, que estranho, Selma. Às vezes acontece, viu? Às vezes acontece isso. Mas o normal é você receber a notificação. Mas de qualquer forma, gente, se vocês não receberem nada, nem o link, nem a notificação, nem nada, entra no YouTube, digita Professor Ale Pilates. Quinta-feira, 11 horas. Vai estar aberto, vocês vão ver lá ao vivo a aula, tá? Digita Professor Ale Pilates ao vivo. Pronto, digita. Digita Professor Ale Pilates ao vivo. Que aí vocês vão chegar aqui na aula de qualquer forma, tá? Não tem como errar. Toda quinta-feira, às 11, vocês sabem que é o nosso compromisso, tá? Qual é a minha imagem embaçada, Ivete? Aqui tá normal. Eu tô me vendo e tô bem. Tô normal. Ivani, bom dia. Chegou, Betinha. Bom dia. Um minuto pra começarmos, tá, gente? Maria José Zanetti, bom dia. Tá de olho, né, Maria Helena? Bom dia, Selma Jardim. Obrigado pra nós todos. Inês, bom dia. Zoraide, bom dia. Eita, já colocou um coração médico aí, Maria Lima? Nem começamos ainda, mulher? Já tá pedindo socorro? Então é isso, gente. Tô recuperando pra quem chegou agora. Pra aula de hoje. Vai precisar só do tapetinho pra não deitar no chão. Tapete, toalha, colchonete, canga, lençol. Pode deitar na cama. Se tiver dificuldade de deitar no chão, não importa. Mas não deita direto no chão. Sempre põe alguma coisa entre você e o chão, tá? O copo ou a garrafa de água. Sempre. Isso é obrigatório. E a nossa aula não precisa de material nenhum mais. Tá? É a nossa última aula de... Pra recuperar... É... A mobilidade do corpo. Também relembrar exercícios. A partir de semana que vem, a gente volta a usar os materiais. Tá ok? A aula de hoje. Foco em fortalecimento de pernas e fortalecimento de abdômen. Vai ter muito abdominal, professor? Vai. Vai ter um monte. Um monte. Amanhã minha barriga vai estar doendo? Vai. Até quando você der risada, vai doer. Ah, então eu não vou fazer não. Você que sabe. Vai ficar com a barriga murcha, fraca e com a coluna fraca. Agora vai doer um pouquinho, mas depois já vai passar. Se você faz aula um dia depois, você sente dor. Dois dias depois, você sente dor. É normal. Até no terceiro dia, se a dor é menor, mas ainda tá lá. É normal. Significa que forçou bastante aquela musculatura. Se passou de três dias e tá doendo, aí já é saudade. Aí já é porque você tá apaixonada por mim e você já tá morrendo de saudade, tá? Isso acontece também. Já aconteceu com quase todo mundo aí, tá? Fiquei tranquila. Elisa, bom dia! Maria Tereza Rossini, bom dia! Voltamos ao cenário antigo, mulher. Você vê? Mas tudo bem. Minha casa é elegantezinha também, né, gente? Ela é razoável. Olha quem tá aqui, ó. Birri e Moretti. Já chegaram pra aulas também. Já chegaram pra aula também. Inês Watanabe, bom dia! Você não vai fazer aula agora, porque vai ao médico. Tá bom, boa consulta. A aula tá gravadinha. Guarda esse link. Volta na primeira oportunidade. Pode ser hoje, amanhã, sábado. E faça a aula, tá bom? Bora, José Nunes! Gente, então vamos nessa? Quem chegou, chegou. Calma, Diva Ferreira. Não sofre antes da hora. Deixa pra sofrer na hora. Não sofra antes, tá? Então vamos pra aula, gente. Eu abri um pouquinho mais tarde hoje, porque eu tava numa reunião antes. Aí eu saí da reunião correndo e vim fazer as coisas. Por isso que eu abri em cima da hora. Então eu dei seis minutos pra todo mundo entrar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, entra com a aula acontecendo, certo? Vou colocar a musiquinha de fundo. E a gente vai pra nossa aula. Beleza? Eu tenho um milhão de mensagens aqui de vocês, pessoal. Que eu respondo depois, tá? Depois quando acabar a aula eu respondo pra vocês. Então vamos nessa. Som na caixa. Anelite, bom dia! E vamos nessa. Já tá, Selma Jardim. Eu sei que você já tá, mulher. Já era. Uma vez que fez aula, se apaixonando, consegue ir embora mais. Eu tenho algumas aqui, ó, que tão comigo. Que vai fazer desde 2010. Gente, tem gente que faz essa aula comigo aí na live? Faz aula comigo desde 2010, não. Perdão, desde 2011. Tem gente que já faz aula comigo há 10 anos, acredita? Se isso não é amor, eu não sei o que que é, gente. Tem gente que faz aula comigo que tá aí há 8 anos. Tem gente que faz 7. Por isso que a Tânia chora, quando ela fica uma semana sem viver. Porque ela já faz aula comigo há 8 anos. Quando ela fica uma semana sem viver, ela chora. Ela chora de verdade, gente. Que nem criança. Bom, então vamos nessa. Som na caixa. Água, hein? Deixa a água ali. Não é pra fazer aula sem ter o copinho de água do lado. Pra se hidratar. Só assim. Funciona. Bom, então vamos nessa. Deixa eu ver quem mais tá na área aqui. Diva Morgado, bom dia. Ieda, bom dia. Agnes, bom dia. Com certeza, Tânia. Sim, Arumi. Você faz também nesse tempo. 8, 9 anos já. Vamos nessa. Então vamos começar com a soltura. Deixa braços e pernas bem relaxadas. Deixa eu arrumar aqui que os gatos vão começar. Braços e pernas bem relaxadas. Bem soltos. Isso. Afasta as pernas na largura dos ombros. E deixa os braços bem soltos. Isso. Gente, hoje a gente vai soltar o pescoço fazendo giros no pescoço. Mas faz ele de forma tranquila pra não dar tontura. Trabalho de abdômen e respiração. Que vocês já conhecem, mas eu vou reforçar. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Quando eu inspiro pelo nariz, eu tenho que estar com o abdômen contraído. Eu não posso puxar o ar nem no meu peito e nem no meu ombro. Eu vou puxar ele na lateral do tronco. E eu não posso sentir o peito subir e nem o ombro subir. Eu tenho que direcionar o ar aqui pra lateral. E quando eu soltar o ar pela boca, eu vou enxugar o abdômen. Vou trazer ele em direção às costas. Contrair o glúteo e segurar a vontade de fazer xixi. Essa respiração eu vou usar desse primeiro exercício até o último. Até o final da água. Certo? Então, vamos nessa. Vamos começar com a respiração e movimentos circulares com o pescoço. Então, eu inspiro sem fazer nada. Solta o ar, ó. E vou desenhar o círculo com o pescoço até voltar no meio. Aí eu vou inspirar e girar pro outro lado agora, tá? E solta. Inspira. O outro lado. Inspira. O outro lado. Vai fazendo um giro pra cada lado, tá? E soltando o ar. Continua devagarzinho. Devagar pra não dar tontura, tá? Mais uma vez pra cada lado. E a última vez pro outro lado. Aí, parou. Eu vou entrelaçar as duas mãos lá atrás da cabeça. Abre os cotovelos. Olha pro chão e força um pouquinho o pescoço pra baixo. Mas sem arredondar as costas. Deixa as costas retas. Cotovelos abertos e força o pescoço pra baixo. Contraia o abdômen, contraia o glúteo. E mantém a respiração natural. Puxa e solta a ar. E segura aí, pra dar uma alongadinha lá atrás do pescoço. Como a gente tiver que fazer bastante abdominal hoje. Aqueles que têm menos força abdominal. Pode ser que vai forçar o pescoço um pouco. E por isso a gente vai alongar ele. Pra não correr o risco de machucar o pescoço durante a aula. Aí, volta. Olha pra frente. Relaxa os braços. Sobe o braço direito em direção ao teto. Empurra bem o dedo do meio lá em direção ao teto. Alonga, alonga, alonga. Deixa a mão esquerda e solta. Primeiro empurra bem. Pra alongar aqui, ó. A lateral. O tronco ganhar esparques. Silas, o braço chegando até a mão. Empurrou bem? Abdômen contraído. Afasta o queixo do peito. Olha pra frente. Contraia o glúteo também. E mantém a respiração fluindo natural. Pega esse braço direito. Vai segurar a lateral esquerda do pescoço. E puxa ele pro seu lado direito. Não deixa a orelha encostar no ombro. Não deixa o queixo encostar no peito. Olha pra frente lá no horizonte. Mantenha o abdômen contraído e o glúteo contraído. E respira naturalmente. Quatro. Três. Dois. Um. Volta no meio, pescoço. E relaxa o seu braço direito. Ótimo. Reorganiza. Vamos subir o braço esquerdo lá em direção ao teto. Afasta o queixo do peito. Olha pra frente. Empurra bem. Como se quisesse encostar o dedo do meio lá no teto. Deixa alongar toda essa lateral do tronco. Ganhar espaço. Passar pelas axilas do braço inteiro. Até chegar lá nos dedos das mãos. Contraia o abdômen contrai o glúteo. Mantenha a respiração fluindo. Pega o braço esquerdo. Vai segurar a lateral direita do pescoço. E vai puxar pro seu lado esquerdo. Mantenha a distância entre a orelha e o ombro. Mantenha a distância entre o queixo e o peito. Puxa bem o pescoço pra lateral. E respira. Contraído, contraído. Quatro. Três. Dois. Um. Volta no meio. Relaxa o braço esquerdo. Os dois braços, primeiro a gente movimenta. Eu inspiro. Apontando os dois braços pro teto. E solto o ar. Deixando os dois braços descer. Até tocar a coxa. Ok? Vamos lá. Queixo longe do peito. Abdômen contraído. Pra inspirar. Enxuga o abdômen. Contrair o glúteo. Segura a vontade de fazer xixi. Pra descer o braço e soltar o ar. Continua. Devagar. Inspira. E solto. Lembra de quando inspirar. Tentar direcionar o ar. Pras laterais do seu tronco. Tá? E solto. Continua. Inspira. E solto. Mais três. Inspira. E solta. Mais duas. Inspira. Pode fazer força com esse braço pra cima. E na descida faz força com ele pro lado. Pra gente soltar bem o centro dos ombros. E movimentar com as costas. Vamos segurar mais uma. E agora vamos segurar os dois braços lá no alto. Tá? Subiu. E fica. Alonga. Empurra bem os dois braços pro alto. Mantenha o queixo longe do peito. Empurra forte. Porque agora a gente tá ganhando espaço entre as vértebras lá na coluna. Estamos crescendo bem, bem, bem. A coluna alongando. Melhorando a postura. Ótimo. Vamos cuidar melhor ainda da coluna. Gruda o queixo no peito. Quando soltar o ar, a gente vai enrolar essa coluna, tá? Sem movimentar os braços. Vamos enrolar só a coluna. Inspira. Solta o ar e vai enrolando o alto das costas. Com o queixo grudado no peito. Não tira o meio das costas. Até enrolar a região lombar. Lá atrás, nas costas. Isso. Mantenha os braços esticados. O joelho esticado. Empurra o glúteo pra trás. Mantenha o queixo grudado no peito. E segura aí. Cinco. Deixa tudo enroladinho. Quatro. Três. Dois. Flexiona os dois joelhos. Esquece o braço. Relaxa totalmente o braço. Vamos subir quando soltar o ar. Sem movimentar os braços. Queixo grudado no peito. Inspira. Solta o ar e vem desenrolando a coluna. Do mesmo jeito que enrolou. Primeiro a lombar. Depois o meio das costas. Depois o alto das costas. E por último. Tira o queixo do peito. E olha pra frente. Ótimo. Cuidamos na coluna. Vamos afastar as pernas agora. Fazer um grande afastamento. Isso. Ótimo. Vamos subir de novo a mão direita lá em direção ao teto. Empurrar o dedo do meio lá em direção ao teto. A mão esquerda eu deixo solta aqui na perna. A mão esquerda vai escorregar pela perna esquerda. Sempre que eu inclinar o tronco à lateral. Certo? Eu vou inspirar aqui no meio, o abdômen contraído. E solta o ar, inclinando o tronco na lateral, enxugando o abdômen, contraindo o glúteo e segurando a vontade de fazer xixi. Certo? Volta no meio. Inspira. Solta o ar. Escorrega a mão esquerda. Alonga na lateral. E volta no meio. Inspira. Solta o ar. Alonga. Alonga. Volta no meio. Inspira. Solta o ar. Alonga. Inspira. Solta o ar. Alonga. E a última. No meio. Inspira. Solta o ar. Alonga. 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 Aí, volta no meio. Relaxa o braço direito. Se organiza. Se arruma. Vamos fazer a mesma coisa pro lado esquerdo, tá? Sobe o braço esquerdo. Relaxa o braço direito. Afasta a queixa do peito. Contrave o abdômen e a horizonte. Inspira no meio. Solta o ar. Escorrega a mão direita e a louca. Inspira. Cuidado pra não tensionar os ombros, tá? Solta o ar. Alonga. Volta no meio. Inspira. Solta o ar. Alonga. Mais duas. Volta no meio. Inspira. Solta o ar. Alonga. E a última vez. Volta no meio. Inspira. Solta o ar. Alonga. Volta no meio. Relaxa o braço esquerdo. Aproxima um pouco as pernas. Solta um pouquinho. E respira. 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 Isso. Vamos fazer a torção da coluna. E vamos para os exercícios de força. Certo? Então, afasta de novo as pernas. Faz um grande afastamento. Vamos subir agora as duas mãos. Em direção ao teto. Queixo, o outro e o peito. Olha pra frente. Ótimo. Sem mexer os pés. Cria a raiz. Vem o tronco. E vou olhar pro lado direito. O máximo que eu consigo. E fica aí. Segura. Deixa eu fazer a torção da coluna. Ótimo. Dentro dessa torção, a gente vai entrar com alongamento agora. Aí mesmo onde você tá, quando a gente soltar o ar, você vai levar as mãos em direção ao pé, tá? Inspira. Solta o ar e só desce. Aí mesmo onde você tá. E fica. Segura o limite que você puder. E respira. Aí é pra respirar. Alonga bem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta no meio. E sobe desenrolando devagar. Isso. Tudo bem? Vai devagarzinho, porque às vezes pode dar tontura nessa subida, tá? É normal. Tá calor. Sobe muito rápido. Sobe os dois braços. Afasta o queixo do peito. Contra o abdômen. E lá pra frente. Cria a raiz nos pés. Não tira os pés daí. Vamos girar o tronco pro lado esquerdo. E olhar pro lado esquerdo. Fica aí. Primeiro fica em cima. Fica aí. Deixa primeiro fazer a torção. Na coluna. Ótimo. Agora, dentro da torção, o alongamento. Quando soltar o ar, desce o tronco em direção ao pé. Inspira. Solta o ar e desce. Segura onde dá pra segurar aqui. E respira. Mantenha a respiração. O abdômen tá contraído. Segura aí. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta no meio. E sobe e desenrola na coluna. Devagar. Aí. Aproxima os pés. Solta um pouquinho. Gente. Pausa pra água. Toma um pouquinho de água. Bom dia, Marlete. Toma um pouquinho de água. Respira. Já foi a primeira parte. Agora, vamos pra segunda. Vamos começar a fortalecer um pouquinho essas pernas aí, tá? Então, o primeiro exercício, agachamento, vocês já conhecem. A perna vai ficar afastada da linha dos ombros. Tá? Vou demonstrar de lado aqui primeiro. Os braços apontando pro chão. Queixões do peito, olham lá pra frente. Quando eu flexionar o joelho e descer o glúteo, eu vou alongar as minhas mãos pra frente e alongar o meu glúteo pra trás, tá? Então, vai ficar isso aqui, ó. Eu respiro. Solta o ar, ó. Glúteo em direção ao chão. E os braços pra frente. Tá? E aí, eu volto aqui, ó. Estico o joelho e os braços apontam pro chão. Tudo bem? A gente vai fazer oito movimentos. E no oitavo, a gente vai segurar dez segundos lá embaixo. Tá? Vou fazer junto com vocês, hein? Comigo. Vamos junto. Oito movimentos e segura dez segundos lá embaixo. Então, amarece. Afasta o queixo do peito, olhe pra frente, olhe lá pro horizonte. Empurra o topo da cabeça pra cima. Inspira. 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 Solta o ar e desce. Dois. Dois. Solta o ar e desce. Cinco. Volta. Inspira. Solta o ar e desce. Seis. Seis. Só faltam mais duas, que a gente chegou até aqui. Olha os ombros pra baixo. Inspira. Solta o ar e desce. Sete. Se você não consegue mais, para aqui mesmo. Espere o próximo exercício. Na última, vamos segurar lá embaixo. Solta o ar. Fiquei. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Aguenta, aguenta. Três. Chora, chora. Dois. Um. E voltou. Ai, Jesus Cristo. Solta um pouquinho as pernas. Respira. Queimou um pouquinho. Deve ter começado sua dor agora, né? Excelente. Solta. Respira. 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 Ótimo. Muito bom. Gente, seguinte. Próximo exercício, ele tem força, equilíbrio e coordenação motora. É um exercício difícil. Então, ó, presta bastante atenção. Como é mais difícil, a gente vai fazer dez repetições, sendo cinco com uma perna, cinco com a outra, tá? Então, vamos nessa. Perna direita pra frente, perna esquerda pra trás. E a esquerda, o que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar o calcanhar do chão, tá? Perna direita pra frente, esquerda pra trás. E aí, eu vou trabalhar aqui, ó. Os braços agora, eles vão ficar apontando pra frente. E eu vou flexionar o joelho de trás, descendo com a coluna mais reta que eu conseguir. Certo? Não jogar lá pra trás e nem pra frente. É reto aqui, ó. Dá postura normal. Certo? E aí, vai entrar agora a coordenação motora. Eu vou fazer de frente pra vocês, pra vocês verem. Que é o movimento do braço. Então, se eu tô com a perna direita na frente, a perna esquerda pra trás, toda vez que eu dobrar o joelho, eu vou subir o meu braço esquerdo. E volto. É o mesmo braço da perna de trás. Então, na hora que eu dobrar o joelho de trás, eu subo o braço. Certo? É difícil. Mas vocês vão conseguir. Cinco movimentos. E depois, cinco movimentos de perna. Vamos nessa? Então, ó. Eu vou começar de lado. Vou fazer de lado. Primeiro, depois eu passo de frente pra vocês. Porque eu quero que vocês observem a minha coluna e arrumem a de vocês, tá? Perna direita pra frente, esquerda pra trás. Coluna reta. Os dois braços apontam pra frente. Ombros pra baixo. Baixa esses ombros. Afasta a queixa do peito e pulga o topo da cabeça pro pé. Respiração já sabe como funciona. Inspira em cima. E solta o ar lá embaixo. Um. Desce até onde o joelho deixa. Inspira em cima. Solta o ar embaixo. Dois. Inspira em cima. Solta o ar lá embaixo. Três. Inspira em cima. Penúltimo. Solta o ar lá embaixo. Quatro. E a última. Inspira em cima. Solta o ar lá embaixo. Cinco. Volta o braço. Relaxa. Volta a perna. Solta bem. Solta, solta, solta. Respira, respira. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Foi terrível essa? Foi terrível, né? Bom dia, Ieda. Bom dia, Ieda. Mata esse mosquito aí, Ivani. Muito bom. Agora eu vou repetir a outra perna de frente pra vocês, tá? Agora é minha perna esquerda que vai pra frente e minha perna direita que vai pra trás. Tira o calcanhar da perna de trás do chão. Tira. Não vamos usar o calcanhar lá atrás. Alonga os dois braços pra frente. Baixa os ombros. Afasta a queixa do peito. Olha pro horizonte e empurra o topo da cabeça pra cima. Contraia o abdômen e a respiração já sabe como funciona. Vamos nessa? Vai subir o braço direito, que é o mesmo da perna de trás. Inspira. Solta o ar. Um. Volta. Inspira. Solta o ar. Dois. Lembra que quando solta o ar, enxuga, o abdômen contrai o glúteo e segura a vontade de fazer xixi. Solta. Três. Inspira. E solta. Quatro. E a última. Inspira. E solta. Cinco. Traz a perna. Relaxa os braços. E respira. Relaxa a perna. Respira, respira, respira. Respira, respira. Ótimo. Gente, vamos continuar com força e equilíbrio, tá? Respira aí. Recupera. Eu sei. Esse é difícil. Esse foi duro. Esse foi terrível. Ótimo. A gente vai continuar mais dois exercícios em pé. E os dois vão trabalhar força e equilíbrio também, tá? Muito bom. No próximo, não faz tempo que a gente não faz. É razoavelmente fácil, tá? Aproxima os pés, mas não junto. Só deixa eles próximos, tá? Deixa os pés próximos. Ótimo. As mãos na altura dos ombros. Ombro pra baixo, contrai o abdômen, passo o queixo do peito, ele é pra frente. Empurra o topo da cabeça pra cima. Vira as palmas da mão pra cima. Toda vez que eu tirar os palpeares do chão, os dois palpeares, eu vou subir e aproximar as mãos lá em cima. Eu sei que minha mão some, que vocês não estão vendo minha mão, mas é pra aproximar as mãos lá em cima. E, quando eu ponho os palpeares no chão, eu abro os braços aqui, ó, na linha dos ombros. Não é pra descer o braço, é pra parar aqui, ó, na linha do ombros. Certo? A gente vai fazer oito repetições desse exercício. Só uma dica, pessoal. Se eu fizer força pra cima pra tirar o palpear, é mais fácil pra ele equilibrar. Se eu fizer a força pra frente, eu desequilíbrio. Então, eu tenho que sair do chão, empurrando, fazendo força pra cima. Como se eu quisesse tocar o topo da cabeça no teto. E não pra frente, tá bom? Vamos nessa? Pés próximos. Já contrai esse abdômen, afasta o queixo do peito. Abre os braços na linha dos ombros, mas não tensão nos ombros, os ombros de baixo. Vira a palma da mão pra cima. Olha. Um. Foca no ponto. Olha como o Dário não tira o olho dele, que vai ajudar bem que ele. Inspira. Solta o ar e sobe. Dois. Inspira. E vai soltar o ar lá em cima. Cuidado pra não tensionar o ovo. Três. Eu acabei de tensionar aí no exercício anterior. Inspira. Solta. Quatro. Tem que dar até oito. Mesmo que você desequilibra, vai tentando. Inspira. Solta o ar. Cinco. Lembra de enxugar o abdômen quando solta o ar. Contrair glúteos e segurar a vontade de fazer xixi. Inspira. E... Seis. Mais duas. Inspira. Sete. E a última. Inspira. E... Oito. Desceu. E relaxa os braços. Ótimo. A gente deve ter sentido queimar um pouquinho dentro do ombro. Normal, tá? Por causa do movimento do braço. A gente mexe um pouquinho com o manguito rotador. Então, se queimou aí dentro do ombro. Ótimo. Tá fortalecendo. Tá fazendo efeito. Solta bem as pernas. Mais um exercício de pernas. Também vamos trabalhar com equilíbrio. E aí a gente vai pro chão. Agora é o seguinte. Os pés vão continuar próximos. Vamos começar trabalhando com a perna direita. Eu vou abrir os braços aqui. Só pra me ajudar a dar equilíbrio. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar primeiro o calcanhar do chão. Não vou trabalhar com o calcanhar. Só com a pontinha do pé. E vou abrir a perna o máximo que eu consigo. O que não pode acontecer, gente. É isso aqui, ó. Eu exagerar. Ó meu tronco. Tá vendo onde eu tô? E cair pro lateral. Não. Eu tenho que tentar manter o tronco o mais reto possível. E a perna vai subir até onde eu consigo. Ah, mas eu desequilíbrio. Não tem problema. Desequilibrou? Volta. Começa de novo. Ok? A única coisa que a gente vai fazer. Pra dar mais ênfase na força. É não trabalhar com o calcanhar. Então a perna direita. A gente vai trabalhar só com a ponta dos dedos. E vamos tirar o calcanhar do chão. Certo? Abre o braço ali e os ombros pra dar equilíbrio. Eu passo o queixo do peito. Contra o abdômen. Olha pro horizonte e o toco da cabeça pro teto. Foca no ponto pra te dar equilíbrio. Olha pro lugar e não tira o olho de lá. Toda vez que eu soltar o arco, eu vou abrir a perna direita. Seis vezes. Inspira. Solta o ar. E abre. Depois que abriu, é pé de bailarina, tá? Na volta, não usa o calcanhar. Um. E solta. Dois. Inspira. E solta. Três. Inspira. E solta. Quatro. Inspira. E solta. Cinco. E a última. Inspira. Perna direita. Perna direita. Dá uns tapinhas aí no quadril. Se queimou. Porque queima mesmo aqui. Isso é trabalho de glúteo, viu gente? Quando eu abro a perna aqui, ó. O que tá trabalhando é meu glúteo. Então, queima um pouquinho aqui na lateral do tronco. É meio natural, tá? Solta. Agora que o bicho vai pegar pra quem é destro, tem até que uma certa possibilidade de fazer pra direita. Pra esquerda, vai ficar um pouco mais difícil, tá? Vamos nessa? Abre os braços no rio dos ombros. Tira o calcanhar da perna esquerda do chão. Afasta a queixa do peito, olha pro horizonte. Topo da cabeça pro teto. Contraia o abdógeno. Lá vamos nós. Inspira. Solta o ar. Abre até onde você consegue. Vai de bailarina. Um. Viu? Eu desequilíbrio aí também. Inspira. Solta o ar. Dois. Essa perna é mais difícil mesmo. Inspira. Solta o ar. Três. Inspira. Não usa o calcanhar, hein? Solta o ar. Quatro. Inspira. Solta o ar. Cinco. E a última. Inspira. Solta o ar. Seis. Volta a perna. Relaxa os braços. E vamos tomar água. Se hidrata aí, pessoal. Tá tudo certo com vocês? Delfina, bom dia. Tá bom, Delfina? Não precisa. Só assiste a aula. Depois, quando você se sentir melhor, você volta e faz a aula no seu tempo. Tá? Bom dia, Vera Lúcia. Queimou, Lloyd? Tá falhando o que aí, Eda? Bom dia, Toshi. Bom dia, Toshi. Tá derretendo aí, Diva? Que bom. Tá bom, Val? Faz depois no seu tempo, tá? Ótimo, gente. Toma uma água. Respira. Vocês estão vivos? Espero que estejam vivos. A gente vai sentar agora no colchonete, tá? E agora a gente vai começar a trabalhar com esse músculo aqui, ó. Sabe como chama esse músculo? Pança. Buxo. É o que a gente vai trabalhar agora. O buxo. A pança. Tá enferrujada, Eda? Vamos treinar aqui melhor, mulher. Muito bom. Gente, sentou. Já arruma essas costas. Eu não quero costas assim, ó. Tá vendo as costas? Assim, ó. Isso não é só na aula. Sentou pra almoçar, pra jantar, sentou no sofá, pra assistir uma TV. Vai sempre esse policiante, ó. Coluna reta. Coluna reta. Coluna reta, tá? Tem que fortalecer, tem que acostumar a ficar assim. Muito bom. Alonguei as duas pernas, eu vou puxar os dedos dos pés pra mim. Pé de palhaço. Primeiro, vamos aquecer o abdômen. Alonga os dois braços pra frente, linha dos ombros. Afasta o queixo do peito, olha pra frente. Ótimo. Inspira. Fica a coluna reta. Solta o ar. Arredonda um pouco a coluna. E vai até onde tem força voluntária. Na descida, eu arredondo, mas sem encostar o queixo do peito. E na volta, eu cresço e estico a coluna. Ótimo. Vamos fazer oito repetições pra aquecer o abdômen aí. Vamos lá. Inspira. Solta o ar. E desce. Não encosta o queixo do peito. Um. Inspira. Solta o ar e desce. Dois. Inspira. Solta o ar. Três. Inspira. Solta o ar. Quatro. Inspira. Solta o ar. Cinco. Cresce essa coluna queixo do peito, olha pra frente. Solta o ar. Arredonda a coluna na descida. Seis. Mais duas. Inspira. Solta o ar. Sete. E a última. Inspira. Solta o ar. E oito. Relaxa os braços. Relaxa as pernas, mas mantém a coluna retinha aí. Respira, 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 respira. Muito bom, Rosa, aqui, Du. Tá ok, Silvinha. Beijos. A gente se vê na próxima aula. Tudo bem? Ótimo. Gente, vamos lá. Esse aqui é um pouquinho mais terrível, tá? Então, a gente vai fazer quatro movimentos com cada perna. Certo? A gente faz quatro, dá uma respirada, depois quatro com a outra. Os pés agora vão alongar pra frente, os dedos dos pés. A gente vai fazer pé de balarinha. Os braços vão continuar alongando pra frente, ombros pra baixo. Queixo, ojo, do peito, coluna reta. Eu vou descer igual ao exercício anterior. Inspira, desce. Só que quando eu soltar o ar, eu inspiro descendo agora. Quando eu soltar o ar, eu elevo e desço a perna direita. E volto a coluna reta. Certo? Só a direita. Vamos fazer quatro vezes só a perna direita. Depois a gente faz quatro vezes só a perna esquerda. Certo? Vamos nessa. Queixo, ojo, do peito. Olha o horizonte, topo da cabeça pra cima. Baixa esses ombros. Ombros pra baixo. Braços pra frente, pé de balarinha. Inspira, desce na coluna. Agora eu arredondo menos a coluna. Solta o ar, perna direita. Traz a coluna. Um. Inspira, desce. Solta o ar, solta. Agora eu não arredondo tanto a coluna, tá? E volto. Dois. Inspira. Solta o ar. Três. E a última. Inspira. Solta o ar. Quatro. Relaxa um pouquinho os braços. Relaxa as pernas. Respira. Vou fazer de frente pra vocês agora. O outro lado. Agora é nossa perna esquerda, tá? Que vai subir e descer. Mais quatro vezes. Vamos lá. Coluna reta. Queixo onde o peito olha pra frente. Topo da cabeça pro. Alonga os braços e desce esses ombros. Inspira. Desce a coluna. Sem arredondar. Solta o ar. Traz de volta. Um. Inspira, desce. Solta o ar. Dois. Inspira, desce. Solta o ar. Três. E a última. Inspira, desce. Solta o ar. Quatro. Relaxa o braço. Relaxa as pernas. Ótimo. Vamos deitar, gente? Deixa eu tirar esse do neve. Vamos deitar. Costas no chão. Barriga pra cima. Vai devagarzinho. Pode tomar água se quiser antes. Deitou. Joelhos flexionados. Respira, 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 respira. Lembra que eu avisei no começo da aula. Ia doer a perna hoje. Ia trabalhar muito o abdômen. Então, respira aí. Toma água se precisar. Deita devagar. Eu também tô suando aqui. O calor tá pegando forte. Muito bom. Vamos lá, gente. Agora a gente vai dificultar um pouco. A gente vai começar a colocar o movimento de braço. E coordenação motora, tá? Ó a birra aqui, ó. Vou fazer o doer a pra vocês. Birra, não fica na fronteira, as pessoas precisam ver. Ótimo. Então, vamos lá. Tirar os dois pés do chão. Joelhos flexionados. Os braços vão apontar lá pro pé. Vamos dar uma virada uma pra outra. Certo? O que que eu vou fazer? Eu preciso tirar a minha cabeça do chão. Eu preciso tirar a minha cabeça do chão. Enrolar meu abdômen. Não posso encostar o queixo no peito. Não posso encostar o queixo no peito. E tenho que manter o olhar pro teto. Por mais que ele vá pra frente e vá pra trás, vai sempre pro teto. Certo? Então, ó. Eu vou inspirar aqui embaixo. E quando eu soltar o ar, eu tiro a cabeça do chão. Você encostar o queixo no peito. Olhar pro teto e vou fechar as mãos lá atrás da minha velha. Vou juntar os dedos aqui, ó. Não precisa entrelaçar, não. É só tocar um dedo no outro. E quando eu voltar a cabeça, eu aponto os braços pro teto de novo. Certo? Gente, cuidado pra não fazer força no pescoço pra subir a cabeça. Tá? Senão vai doer o pescoço. Faz isso aqui, ó. Dobre o abdômen. Enrola o abdômen e sua cabeça sai. Tenta tirar a força daqui e jogar a força pra cá. Que esse é um músculo grande que aguenta. O músculo pequeno, o pescoço é pequenininho, fininho. Ele não aguenta muito o peso. E vai doer. Tá? Vamos seis repetições? Vamos lá. Tira os pés do chão, 90 graus. Como se você apoiasse o calcanhar numa cadeira. Braços pro teto, palma da mão virada uma pra outra. Olha pro teto, queixo longe do peito e dele todo. Inspira. Solta o ar no ar e siga. Junta os dedos. Um. Até deitado. Quando eu solto o ar, enxura o abdômen. Contraia o glúteo e segura a vontade de fazer xixi. Solta o ar. Dois. Inspira. Solta o ar e o pé é pé de bailarina, tá? Três. Mais três. Quem aguenta? Inspira. Solta o ar. Quatro. Inspira. Solta o ar. Cinco. E a última. Inspira. Solta o ar. E seis. Volta a cabeça e os braços. Volta o pé do chão. Relaxa os braços. E respira, respira, respira um pouco aí, gente. Respira, respira, respira. Ótimo. Próximo exercício, a gente vai envolver as pernas de novo. E vamos voltar com um pouquinho de coordenação motora, tá? Então, respira bem aí. E lá vamos nós de novo. Muito bom. Então, pra não dar confusão, vamos começar devagar. Vamos começar abraçando o joelho direito, esticando a perna esquerda no chão. Abraça o joelho direito, estica a perna esquerda. Ótimo. Abraçou o joelho, você vai abrir esses cotovelos. Deixa os cotovelos o mais abertos possível durante o exercício, tá? Agora, o X da questão é o seguinte. Eu vou fazer com a cabeça saindo e voltando no chão pra não doer, tá? Quando eu inspirar, eu vou tirar a cabeça do chão com aquela mesma regra. Não posso encostar o queixo no peito e manter o olhar pro teto, tá? Então, eu inspiro, puxando o ar, abdógnio contraído e tiro a cabeça do chão. Agora, quando eu soltar o ar, eu preciso enxugar o abdômen, contrair o glúteo, segurar a vontade do xixi e trocar de perna. Tudo junto. Aí, eu volto a cabeça no chão. Agora, eu vou fazer com essa perna. Ah, tá. Esqueci de avisar. Os pernas não tocam mais no chão. Tira a perna esquerda do chão aí, a de esquerda e a direita, e não vamos tocar a perna no chão mais, tá? Então, ó. Ó, inspira, subiu a cabeça. Soltou o ar, trocou a perna. Aí, volta a cabeça no chão. Mas não a perna, só a cabeça. Certo? Vamos começar pra valer? Vamos começar todo mundo junto? Seis repetições? Então, vamos nessa. Abraça o seu joelho direito e abre os cotovelos. Tira a perna esquerda do chão também e não deixa tocar mais nenhuma perna no chão. Pé de bailarina, os dois pés. Abre o cotovelo, queixo longe do peito e lendo sempre pro dentro. Inspira a cabeça. Soltou o ar, troca. Volta a cabeça no chão. Inspira a cabeça. Solta o ar, troca. Volta a cabeça no chão. Inspira a cabeça. Solta o ar, troca. Volta a cabeça no chão. Vai tentando manter os cotovelos abertos. Inspira a cabeça. Solta o ar, troca. Volta a cabeça no chão. Só mais uma cada perna. Inspira. E solta. Cabeça no chão. E a última. Inspira. E solta. Cabeça no chão. Cabeça no chão. Volta os pés no chão. Relaxa. Respira. Recupera. Recupera. Recupera aí, gente. Recupera. Solta bem os pescoços. Você se sente que doeu. Respira. Recupera. Recupera. Ótimo. Muito bom. Vamos trabalhar agora os obliques. As laterais. Vamos trabalhar o tronco cruzado. Tá? Pra isso, o que a gente vai fazer? Perna direita vai esticar no chão. E perna direita. Direita estica no chão. Braço esquerdo, pra trás da cabeça. O braço direito eu abro aqui na lateral. Tá? O braço direito tá aqui, do lado. Braço esquerdo pra trás. Perna direita esticada. Eu vou tentar juntar em pé de bailarina a minha mão com o meu pé. Tirando a cabeça do chão. Vai ficar isso aqui, ó. Inspira embaixo. E vou soltar o ar lá em cima. Queixo longe do peito. Olhando pro teto. Olhando lá pro pé. E aí eu volto. Pé no chão. E braço esquerdo no chão. Perna direita. Braço esquerdo. Certo? Seis repetições desse lado. Depois seis repetições do outro lado. Vamos lá. Inspira embaixo. Solta o ar lá em cima. Inspira embaixo. Solta o ar lá em cima. Dois. Olha pro teto. Queixo longe do peito. Inspira embaixo. Solta o ar. Três. Inspira embaixo. Solta o ar. Quatro. Inspira embaixo. Solta o ar. Cinco. Alonga bem essa mão. Vai lá perto do pé. Alonga o máximo que você puder. Que parte do exercício. A última. Inspira. Solta o ar. E seis. Desce o braço. Desce a perna. Recupera. Respira. Solta aí um pouquinho se precisar. Pode alongar bem essa perna. Pode alongar bem esse braço, tá, gente? Não fique com preguiça de alongar, não. Ótimo. Vamos pegar essa perna esquerda. Vamos esticá-la no chão. Joga o braço direito lá pra trás da cabeça. E abre o braço esquerdo aqui na lateral do tronco. Quando eu soltar o ar, eu enxugo o abdome. Contrae o glúteo. Segura a vontade de fazer xixi. E tenta encostar a mão lá no pé. Pé de bailarina. Vamos nós. Inspira. Solta o ar. Um. Inspira. Solta o ar. Dois. Inspira. Solta o ar. Três. Inspira. Solta o ar. Quatro. Só mais duas que a gente chegou até aqui. Inspira. Solta o ar. Cinco. E a última. Inspira. Solta o ar. Seis. Volta o braço. Volta a perna. Relaxa os braços e pernas. E respira. Gente, antes do alongamento final, só mais um exercício pra abdome. E agora é uma isometria. A gente vai fazer 30 segundos segurando o movimento. Só que como eu sou bonzinha, vão ser 30 segundos parceria. Parcelados. Que nem casipa aí. A gente vai parcelar em três séries de 10 segundos. Tá? A primeira pra conhecer. A segunda pra se organizar. E a terceira pra executar com perfeição. Certo? Como vai funcionar isso? Eu vou tirar os meus dois pés do chão. Tá? E vou fazer pé de bailarina. É bastante coisa. Precisa atenção, tá? Vou alongar os dois braços pra trás. Aí, quando eu soltar o ar, olha o que eu vou fazer. Eu vou levar as minhas mãos em direção aos meus pés. Esticar os meus pés e fazer pé de bailarina. E vou segurar 10 segundos. Aí, quando eu voltar, pé de bailarina. Trago a cabeça e os braços pra trás. Certo? Vão ser três vezes segurando 10 segundos lá em cima. Tá bom? A gente vai descansar entre um e o outro. Fica tranquilo. Vamos lá? Não pode encostar o queixo no peito. Mantenha o olhar pro teto ou pros pés. Olhar pro teto ou pros pés. Tá? Vamos lá. Pé de bailarina. Olha pro teto. Queixo longe do peito. Inspira embaixo. Solta o ar. Subiu. Estica os pés pra eles de palhaço. 10. 9. 8. 7. 6. Aguenta aí. 5. Eu tô tremendo aqui também. 4. 3. 2. 1. Volta a pé de bailarina. Volta a cabeça e os braços. Quem quiser, pés no chão. Descansa, respira um pouquinho. Quem quiser manter aqui no alto, pode manter, tá? Segura. 3. 2. Vamos lá. Mais uma série de 10 segundos. Pés de bailarina, os pés afastados, os braços pra trás. Inspira embaixo. Solta o ar e solta. Estica as pernas, pede o palhaço. Fica. 10. 9. Ó. A força tá aqui, ó. 8. Não aqui no pescoço. 7. 6. Aguenta aí. 5. 5. 3. 2. 1. Volta os pés. Volta o braço e a cabeça. Quem quiser pode colocar o pé no chão. Descansa um pouquinho. Quem quiser manter no alto, respira aí. Já estamos quase acabando. Terceira e última. Vamos lá. Prepara. Inspira. Solta o ar. Subiu as mãos e a cabeça em direção aos pés. Estica o pé de palhaço. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Aqui a força. 4. 3. 2. 1. Volta os pés. Volta a cabeça e o braço. Relaxa os pés. Terrível, professor! Senhor! Abraça os dois joelhos. Movimenta um pouco, ó. Joelho para um lado e para o outro. Gente, deixa massagear bem a lombar aí. Deixa soltar qualquer tipo de força, estresse que a gente fez. Causou, perdão lá, não lá. Deixa o solo massagear a região das costas. Sente as costas serem massageadas pelo solo. E soltar qualquer tipo de dor. Isso. Para no meio. Continua abraçando os dois joelhos. E agora movimenta devagarzinho o pescoço para um lado e para o outro. Massageando a parte de trás da cabeça e soltando a musculatura do pescoço. Caso alguém tenha perforço excessivo ou estressado a musculatura do pescoço, é nesse momento que a gente solta bem a musculatura. E respira. Faz devagarzinho para não dar tontura, tá, gente? Então faz bem lento, bem devagar. Isso. Para no meio. Mantenha as pernas do jeito que elas estão. Abre os dois braços na linha dos ombros com a palma da mão virada para cima. Deixa os dois joelhos caírem para o lado direito até tocar o chão. E olha lá para o lado esquerdo. E respira. Esse é o momento de alongar, sentir que a musculatura está esticando, está voltando para o lugar, mas não pode se maltratar, não pode sentir dor. Vai ter que sentir que está alongando. Tem que sentir que alonga, mas que não machuca. Fica aí, respira. Quatro. Três. Dois. Um. E vamos trocar o lado devagar para não machucar a coluna, ó. Elevamos os dois joelhos lá para o lado esquerdo, até tocar o chão. Devagarzinho para não machucar. E olha lá para o lado direito. Seguindo a mesma regra. Se inspira aí. Quatro. Três. Dois. Um. Volta no meio devagar, apoia os pés no chão. Aí a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, ó. Você vai flexionar o seu joelho direito, mas você não vai segurar no joelho, hoje você vai segurar no pé. E vai trazer o pé em sua direção. Trouxe o pé direito em direção ao abdômen, como se quisesse encostar o pé direito lá no abdômen. Estica a perna esquerda no chão. E fica, segura. Deixa alongar bem o glúteo. Como no exercício a gente já fez o vídeo de abraçar o joelho, no alongamento a gente faz o vídeo de abraçar o pé. A gente intensifica um pouco o alongamento de abdutor e de glúteo. Segura aí. Mesma regra, eu tenho que sentir que eu estou fazendo força, que eu estou alongando, mas não posso me machucar. Não posso sentir dor. Abraça, traz o pé direito aqui em direção ao abdômen. E quem consegue é que eu só consigo trazer em direção ao abdômen. Se você conseguir trazer em direção ao peito, ao rosto, pode trazer, não tem problema. Vai no seu alongamento, tá? Isso. Essa mesma perna direita, estica ela lá para o teto, segura por trás do joelho e puxa a pontinha dos dedos na sua direção. e respira. Fica aí. Relaxa e curte esse momento. Respirando, respirando. Isso. Flexiona esse joelho direito, apoia o pé no chão, estica a perna direita no chão. Perna esquerda, eu dobro, mas ao invés de segurar no joelho, eu vou segurar no pé. E vou trazer em direção ao meu abdômen. Perna esquerda e puxa em direção ao abdômen. O joelho vai ficar viradinho para a lateral esquerda, e é isso mesmo. Aí é que você respira. Curte aquele momento. Estou sentindo que está alongando, mas não estou me machucando. Não estou me maltratando. Respira. 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 Isso. Curte esse momento. Bota aí, puxa os dedinhos para você. Respira bem. Isso. Flexiona o joelho esquerdo, apoia o pé no chão, estica as duas pernas no chão. Entrelaça os dedos nas mãos e alonga lá em direção ao pé. Deixa o queixo longe do peito, alonga bem, cresce bem, deixa arredondar bem as costas. Perde um pouquinho o contato da parte de trás, dos ombros com o chão. Olha lá para o teto. Respira. Respira. Isso. Nessa mesma posição, junta os pés e faz o pé de balarina. Alonga os dedos dos pés lá para baixo. Vai deixando as mãos caírem lá para trás da cabeça. E aí eu vou fazer força para afastar o máximo a minha mão dos meus pés. E quanto mais longe eu conseguir deixar a minha mão dos meus pés, melhor. Então empurra as mãos para cima e os pés para baixo. Isso. Segura. Segura nessa postura. Inspira bem profundo e segura o ar. Um, três. Você solta o ar e toda a força que está fazendo. Um, dois e solta. Isso. Movimento um pouco cabeça e pescoço, pessoal. As mãos e os punhos. Pés e tornozinhos. Pelo, joelho. Pescoço de novo. Ombros. Espreguiça. Faz algum movimento que sentir vontade. Deita de lado. Apoia as mãos. E senta. Todo mundo vivo aí. Todo mundo bem. Muito obrigado, Diva. Obrigado, Heroína. Obrigado, Roseli. Obrigado, Marlete. Gente, então foi o seguinte. Foi uma aula um pouquinho mais puxada. Né? Do que a gente pegava a de semana passada e a primeira do ano. Mas é isso. São aulas para o corpo, para a memória muscular voltar. Para o seu corpo. Para quem não estava treinando, porque tem muita gente que é cara de pau, não treinou nas férias. Para o seu corpo relembrar. Para o seu cérebro relembrar os exercícios. E voltando aos poucos. E acordando aos poucos. Tá? A partir de semana que vem a gente volta a usar material. E aí vamos evoluindo cada aula, cada aula, cada aula um pouquinho. Certo? A nossa aula está gravada aqui no canal. Todas as aulas ficam gravadas. Então não espera até quinta-feira que vem. Tá? Tenta vir algum dia na semana. Pega uma aula e fala Ah, professor, mas eu já faço outra aula de ginástica em outro lugar. Então tudo bem. Se você já faz outra aula em outro lugar, tudo bem. Agora se você está treinando só o Pilates, a yoga, que seja, volta aqui no canal algum dia e repete alguma das aulas, tá? Fran, te deu sono no final? É por causa do alongamento. Porque vai baixando a adrenalina, vai relaxando o corpo. Aí vai dando sono mesmo. Tá? Então não deixa o corpo ficar preguiçoso. Tenta repetir alguma aula. Saura, Inês, Ercília, Ieda, Cíntia, Maria de Leuza, Helena Pinheiro, Harumi, Gleci, Vilma, Maria Helena, Coelho, Fran de novo, que boa que você está relaxada. Ainda não, Antônio. As aulas de segunda é só em fevereiro, tá? Vou mandar mensagem para vocês avisando. José Nunes, obrigado. Emília, Aura, obrigado. Aruê, Cíntia de Mello. Foi, foi bastante abdominal, né? A gente, é, acontece, né? A gente tem que fortalecer esse abdômen. Foi os 30 segundos mais longo, né, Cíntia? 30 segundos passa rápido, menos fazendo prancha e abdômen. Obrigado, Aruê. Obrigado, Maria Cristina Bonova, Betinha, Diva Ferreira, Renê, Ieda. Gente, então, ó, bom fim de semana para vocês. Se cuidem aí, está muito perto de vocês, principalmente, tomarem vacina. Então, se cuida mais do que nunca agora. Aguarda, agora, eu sei o problema que a gente tem é política e tudo, mas não vem ao mérito, eu não vou me entrar nisso agora. mas aguarda, falta bem pouquinho e vocês já vão estar imunizadas, imunizados e eu acredito, sim, com muita esperança e com muito otimismo que no segundo semestre desse ano a gente volte a viver uma vida se não normal, mas um pouco mais próxima do normal que a gente já vivia. Então, se cuidem, tá? Se cuidem, esperem só mais um pouquinho, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Beijos, se hidratem bem, se cuidem e a gente se vê quinta-feira que vem, tá bom? Quinta-feira que vem, 10h50, eu mando o link para vocês, eu abro o canal aqui. Caso alguém não receber o link, se você não receber o link, deu 11 horas, entra direto no YouTube, escreve Professor Ale Pilates ao vivo. Professor Ale Pilates ao vivo. Que aí vocês vão encontrar essa aula aqui, tá? Se alguma coisa acontecer errado. Tá bom, gente? Então, beijo para vocês. Ótimo fim de semana. Que bom, Selma Jardim, fico feliz. Que dá para entender bem, que fica claro. Essa é a intenção, principalmente porque eu não consigo ver vocês fazendo, então eu tenho que dar o máximo de detalhes possível, eu tenho que encher vocês de detalhes para vocês se corrigirem, se autocorrigirem. Que a ideia é essa do Pilates, na verdade, né? É vocês criarem autonomia e conhecer o próprio corpo e poder praticar. Através do Pilates, vocês podem praticar qualquer movimento que vocês quiserem, qualquer atividade que vocês quiserem, porque vocês já sabem como contrair um abdômen, sabem como mexer uma coluna, sabem como flexionar, estender um joelho, sabem como rodar um braço. Então, a ideia é essa, tá? Que bom que está funcionando. Espero que funcione com todo mundo. Boa tarde, Diva. Boa tarde, pessoal. Beijão, beijão, beijão. Bom fim de semana. Tchau para vocês. Até mais. Valeu, valeu. Beijo, gente. Bom fim de semana. Tchau. Nos vemos, Kim. Ah, última coisa. Alguma dúvida, se precisar de alguma coisa, manda mensagem aí nos vídeos do canal. Por mais que eu demore, eu respondo. Quem tem meu WhatsApp pode mandar no particular ou pode mandar nos grupos que nós estamos juntos, que é o mesmo sistema. Eu, às vezes, demoro um pouquinho porque tem que preparar o almoço, tem que ficar com o João e tal, não sei o quê, mas assim que eu tiver uma brecha, eu...